Brasil, lançamento! Te desejo felicidade, hein? Que bom! Vamos ouvir! Por causa dessa louca decisão Por que será que acontece isso comigo? Sinto saudade das nossas trocas de carinho Que acabou, virou história Só estou essa canção Te desejo felicidade Te desejo uma paixão Caso ela não seja eu Ficará feliz o meu coração Quero te ver sempre sorrindo Quero te ver sempre amar O que você estiver sentindo Saiba que pode comigo contar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você agora está feliz, eu acabei de superar Pensei que ia sofrer pra sempre, mas amor assim não pode durar Te desejo felicidade, te desejo uma paixão Caso ela não seja eu, ficará feliz o meu coração Quero te ver sempre sorrindo, quero te ver sempre amar O que você estiver sentindo, saiba que pode comigo contar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Saiba que pode comigo contar Oh, beleza Beleza